Se tem um ambiente que tem assunto para vídeo, é banheiro. Inclusive, se você tem alguma dúvida, já aproveita e já deixa aqui o seu comentário. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquitetra. Hoje vamos conversar sobre box de banheiro. Basicamente, os box de banheiro podem ser de correr, de abrir, de canto e aquele sanfonado ou articulado. O de correr é o mais comum, que fica uma folha fixa e a outra corre. Ele se adapta muito bem para banheiros pequenos. O outro, que é o box de abrir, ele fica bom de banheiros médio para grandes. Onde também uma folha fica fixa e a outra abre ou para dentro ou para fora. Já o box de canto é para quando você tem aquele banheiro que a gente chama de planta quadradinha. Então, ele forma um canto de 90 graus e ele tem duas formas para você abrir ele. A primeira é que ele fica de canto assim, as duas portas e elas se movem, as portas de correr, abrindo o canto. A outra forma fica uma parte fixa e a outra uma porta que abre. O outro tipo, ele é menos comum, mas ele é usado naqueles banheiros que são pequenos, que é o box articulado. Ele abre como se fosse aquelas portas sanfonadas, que as folhas dele recolhem e daí ele fica todo aberto, encostado na parede. Ele é menos comum, mas ele também fica muito bom e você consegue usar no seu banheiro. O box, ele tem uma altura padrão que fica em torno de 1,90m. Porém, você pode fazê-lo fechando até o teto. E aí, aquela umidade do banho fica somente dentro do box, que é geralmente onde nós temos a janela ou aquele exaustor. Os vidros, por norma de segurança, os vidros do box precisam ser vidros temperados de 8mm no mínimo. E a cor desses vidros pode ser incolor, verde ou fumê. Ou então, você pode fazer ele jateado ou por uma película. Também, que está bem alta agora, aqueles vidros que são diferentes, que são aqueles vidros pontilhados, aquele vidro canaletado, o vidro quadrado, que é cheio de quadradinhos. Já as ferragens, elas podem ser de alumínio ou de inox. A de alumínio, ela pode ser de diversas cores. Pode ser na cor do alumínio natural, pode ser no branco, pode ser no preto, que está se usando bastante agora. E também, aquela cor de ouro ou de bronze. Mas, tem casos que é colocado uma ferragem em inox, que fica mais elegante e mais durável. E aqueles que é o modelo elegance, que são aqueles box que tem a corrediça aparente, que é muito bonito. O espaço interno mínimo do box, ideal, é 80cm. Menor do que isso, não é recomendável. E maior, você vai até o limite que o seu banheiro permite. Eu já fiz um outro vídeo sobre ralo de banheiro. Aquele ralo oculto, que também está super em alta agora. E as pessoas estão com muita dúvida sobre eles. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E outro vídeo que eu gravei, é sobre nichos de banheiro. E olha só que vantagem que ele tem. Ele não ocupa espaço dentro do box, deixa bonito e organizado. Lá no meu Instagram, eu vou deixar foto de todos os tipos de box pra você conferir lá. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E aí E aí